Hoje eu tenho um desafio pra você, tente não rir com os piores memes divertidamente dois Ai Ju, minha cabeça tá enorme, o que aconteceu? Não é pra dar risada na minha cabeça Ju Não tem graça Ju, faz voltar por favor, eu quero ser normal Mas o que que eu faço? Pede o like pro pessoal, porque o poder do like vai me trazer de volta Eu tive uma ideia Qual a sua ideia? Vou pedir like Ei Ju, não destrói o cenário Então vamos lá pessoal, deixa o like em 3 segundos pro Gu voltar ao normal 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve Ai finalmente né Amém, cheguei galera, mas agora proibido da risada, foi? Nossa vir nessa viagem foi uma péssima ideia Eu sei, eu devia ter ficado em casa e terminado a minha versão do divertidamente Eu sou Eu achei muito bom Eu já gostei galera Cara, eu ia comentar só da parte do avião lotado Parecia a gente quando a gente viaja O avião tá tranquilo Mas daí quando apareceu a alegria A alegria apareceu, o que é isso? Tristeza Sou a raifa É só nojinha Sou o cocô Ai, eu preciso usar o banheiro Ju, a gente precisa Galera, cheia de palco Tive uma ideia de um short, Ju A gente vai gravar Vai ter a emoção do cocô É uma boa emoção Coitado, sua doida Você quer morrer? Para Eu tenho que passar com cuidado Senão a mãe vai bater nele Quer saber? Eu não tô nem aí Eu não vou tomar banho não Olha minha bunda toda melada de bosta Tô me perdiu Quebrou sozinho Caiu Cobe pra mim o brinquedo do Jack Eu quero o Jack Brung, brung, brung Tá vendo que eu sei patinar Isso eu não tô achando tão engraçado O Gu, gente Ou ele tá se segurando Ou o Gu não achou engraçado O que você achou? Eu achei, eu achei normal Você achou normal? Não me fez dar risada Ai, produção Vocês tinham que escolher uns memes piores O Gu não gostou Não, o primeiro achei muito bom Esse aí tá ok Tá na média Mas não de um gargalhar Ah, entendi Portanto, você tá dando risada Ai, eu achei engraçado Gente Eu nem sequer lembro dessa cena no filme Bora encher esse bucho Espera Que nojera essa Brócolis Brócolis Onde é? Vai no aviãozinho Vixe, eu queria lasanha Que negócio ruim é esse, misericórdia Eu acho que eu vou vomitar Sacar No crime O Gu, qual é a comida que você mais tem nojo? Polvo Polvo? Você tem nojo? Nunca comi polvo Mas você tem nojo? Não, parece ser gostoso Mas se eu ficar olhando muito Dá uma agonia É, se eu pensar em comida que eu tenho nojo Seria tipo alguma coisa de animal Tipo língua de vaca Amoela Essas coisas mais nojentas de bicho Mas fruta, fruta, verdura Nada, né? Tudo que me derem Tudo, tudo Tudo, tudo, tudo E se... Já comeu tâmaras, Ju? Nunca, Gu Já comeu no mercado municipal Eu comi? Comeu É um negocinho que parece meio docinho, sabe? É uma fruta, né? Mas eu não lembro Pessoal, comenta aqui Qual a comida que você tem mais nojo? A Riley não gosta de brócolis E eu não gosto de coisas estranhas dos animais E você? Ah, eu... Como tudo, Ju Menos língua Vou bater no recorde Não pode ser Ai, que raiva Eu fiz Eu vou brincar no carro Mas também Eu vou quebrar tudo Vou derrubar tudo Ai, que raiva Mas divertidamente Não sei Não vou me estressar mais Ai, vai Sufaco Finalmente Depois de três horas Eu terminei Meu trabalho Não A pobre coitadinha Acho que ainda dá pra secar Não Não pode ser Não Vai ter que fazer novamente Mais três horas de novo Acabou, pelo amor de Deus Já tô passando mal Alguém me acorda Já tô com o ferro Pra pressão sobrir Eu não lembro de nenhuma dessas cenas Eu sei que é faroja Mas eu não lembro das cenas no filme Essas cenas Abreia Ela vai me picar Socorro Oh my god E agora o que eu faço? Eu vou gritar Meu Deus Essa música é muito boa Uhul O jeito da língua Eu não lembro Não, isso é fã-made Não é possível Não pode ir Não faz sentido É divertidamente Em vários desenhos Ah, é a abertura É a abertura Ó, tá A gente deu o circo Ai meu Deus do céu Achei mais engraçado que o outro É Você já assistiu Gravity Falls? Já Você gostou? Gostei Pessoal, comenta aqui Se você já jogou Se você já assistiu Gravity Falls É um desenho animado Inclusive, qual é o seu desenho animado favorito, Gu? Bob Esponja Bob Esponja? O meu desenho favorito se chama Bob Esponja Bob Esponja também Ah, tá me imitando, né Ju? Não, eu assisto Bob Esponja desde que eu sou criança Você apareceu e fica falando aí que é o seu desenho favorito Ju, eu tenho uma pelúcia do Bob Esponja Nunca vi Minha avó me deu Nunca vi Cadê ela? Tá escondida em algum lugar Ah, a gente vai melhorar nosso cenário aqui atrás Eu quero essa pelúcia aqui atrás Tá bom, vai ter Será que ela tá limpa? Não tem teia de aranha, não? Não Não sei Vamos ouvir agora A gente vai ter que voltar Calma, calma, calma Agora vamos de novo, galera A gente perdeu a meada É A mesa tá lá, é um idiota? Não, tá no ilásco O glitter não tá vendo, não? É um idiota E aí, bichas? Boa inveja E aí, bichas? Aonde eu te conheço? Você sabe quem eu sou? Vem cá, inveja Solzinha, pão com ovo Ansiedade E a partir de agora Todos vocês Vou me chamar de senhora Senhora, senhora E a voz da velho dada assim Tão vindo, alegria Tão vindo, alegria Você tá ouvindo? Muito bom O que é isso? O que é o desse que eu apertar aqui? Não Entendi O que é que esse botão faz? Eu apertei agora há pouco E parece que invocou algum capiroto nele Deixa eu ver O choro da Riley é o melhor Garotas, estamos chegando na nossa casa nova Isso é incrível, papai Você vai adorar, querido Vai adorar Chegou, chegou aqui Aqui me enrola Meu Deus É o papai noel É o papai noel Alô, chapinha Tem essa aqui, vai querer ou não? Tanta sacanagem Meu Deus, que horror Eu sou nova Riley, podia contar um pouquinho mais sobre você? Meu nome é Riley E eu morava em outra cidade Do nada, meus pais queriam mudar Para uma casa que tinha um papai noel mendigo Alguém tem tratante labial? Tô com a boca ressecada Ela tá triste Não me diga É uma memória triste Vai ser bom pra ela Fica tranquila É o melhor a se fazer Quê? É de bom resumo, né? Com bagulho, filha Filha, com bagulho Com bagulho, filha Com bagulho, filha Com bagulho, filho Com bagulho, filha Com bagulho, filha Com bagulho, filha Com bagulho, filha Você não tem o meu bagulho Vai deitar, cachorro velho A ilha da bobeira foi embora, Gu. Tristeza tá largada. Toma cuidado, por favor. Tá bagulando todo mundo, para. Esse cara tá maluco. Meu Deus. Ele tá doidão, gente. Ela falou pipipipo, popopo, sei lá o que, não sei o que, mas não sei o que. Pipipipo, popopo, sei o que, não sei. Meteu essa. Cadê aí? Só preciso checar meus emails. Perdendo mais uma ilha. O que ela tá fazendo, que nojo. Nossa, ela caiu o gosto. Essa animação existe de verdade? Como não? É de mentira. Mas eles falam inglês? Eu acho que tem inglês. É do canal Kazvan the Poe. E essa é a versão dublada. Ah, eles falam algumas coisinhas então? Eu não sei não. Eu também estou estranho. É, pode ter, pessoal. Preguiçinho. Não, a gente trabalha pra caramba. Foi mal. Foi o Equipe. Ai, meu Deus. Eles estão perdendo. O que é isso aqui? Vamos assistir esse filminho. Quase lá. O que é isso, cara? Ô, Guando, eu te contei uma coisa. Ai, Ju, o quê? Quem perdeu o desafio, quem deu risada, primeiro vai ter que ir fazer um desafio. Aham. Por quê? Porque sim. Não, Ju. Vai sim. Vai sim. E eu só vou contar no final. Ai, não, Ju. Já está me dando agonia, pessoal. É. Eu vou sair correndo. Proibido. Proibido da risada. Boa brincadeira. Está acordando no pesadelo. Já morre, parceira. Quase, mãe. Será que tem grana aqui? Eu só preciso de uma por favor. Só as maitinhas, né? Para conseguir sair daqui. Meu Deus. Gente, não tem mais nenhuma ilha. A alegria tá doidona, gente. Faltavam só 4 minutos. Não dá risada do pingue pong, essa é a hora que ele vai te arrastar. A voz dele é boa. É. Quando morrer. Ela tem que ser feliz. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O pessoal se matando, a outra vomitando. Você quebrou o bagulho? Desculpa. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Papai! Papai! Papai, eu juro que agora eu vou comer o bagulho. Divertidamente, o 1 é bem melhor que o 2. É verdade. Essa animação é divertida. É muito legal. Pessoal, se você deu uma risadinha, já deixa aquele dedo no like. Mas agora, Ju, me revele qual o desafio que você queria desafiar. Deixa eu falar. Olha só, pessoal. Quem riu primeiro ou se os dois riram juntos vai ter que cantar a canção do pingue pong que passa lá no filme do 1. Tá, mas eu acho que como a gente não sabe quem viu antes, vai ter que ser nós dois. Nós dois? Sim. Ai, tá bom. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Meu amigo pra brincar... Ju. Você não sabe o ritmo da música do pingue pong? Eu te acompanho. Vai lá. Ó, eu vou falar. Eu vou cantar e daí você tem que acompanhar. Vamos lá. 3, 2, 1 e foi. Meu amigo pra brincar. Bing bong, bing bong. Em seu foguete a voar. Bing bong, bing bong. Sempre juntos logo está quando a música cantar. Bing bong, bing bong. E é isso, galera. Um beijo. Mua.